Você mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez, não solta a palavra Me priorizar, parece escolher te perder Não me deixa só, me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você, fumando um cigarro Uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado, se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você, fumando um cigarro Uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado, se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Longe rir da cu do fim de tarde Quem te ensinou o caminho até mim Mentira também é ocultar a verdade Porque você não cuidou de mim, meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença, não quero tua presença Não me troque por ninguém, te farei crença Discutar ego pra quê? Que você vença Baby, aprendi com você Não sei se lembra Me perdeu câmera lenta, por quê? Você mente tão mal Fim de tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Mente tão mal Fim de tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Cê vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão acaba Esse é a quinta de uma vez Não solta a palavra Me priorizar para essa escolha te perder Não me deixe só, me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia, um hotel caldo Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia, um hotel caldo Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado?